Edson, qual sua opinião sobre o trabalho do Sérgio Sacani e qual seu resumo sobre o debate com ele? Assim, ele não apresentou nenhuma prova. Eu pensava que ele iria munido de alguma prova, alguma coisa que ele tivesse feito dentro da ufologia. Porque ele sempre criticou os ufólogos, mas eu acho que provavelmente deve ter sido por conta de alguns ufólogos que não deveriam ser nem chamados de ufólogos. Aquele pessoal mais que viaja na maionese. E aí ele acabou generalizando e pegando todo mundo como se fossem pessoas que não fazem um trabalho aprimorado. E no nosso caso ele viu que a gente realmente pesquisa, que utiliza metodologia científica e tal, mas ele está mais para uma pessoa negacionista. Eu acredito que ele vai continuar dentro desse propósito dele negacionista, porque a ideia dele a gente tem que respeitar também. Mas o cientista que se preze, ele tem que ter uma visão mais aberta e uma cabeça mais aberta para analisar as evidências e provas que nós temos da ufologia. Só dessa forma é que nós podemos chegar a uma conclusão. Não simplesmente jocosamente falar alguma coisa e denegrir a imagem da ufologia. Porque a ufologia, apesar de não ser ciência, é uma paraciência, mas a gente está procurando fazer um trabalho de excelência dentro desse estudo. Então assim, o que eu avalio? Que da pesquisa ufológica que ele fez, por exemplo, em Varginha, eu perguntei para ele lá no programa do Vilela. Falei assim, você fez algum relatório de alguma coisa? Ele falou, não, não fiz. Eu faço relatório de tudo. Aí eu perguntei para ele, quem que você entrevistou lá? Porque tem várias pessoas lá na cidade que afirmam que viram o que aconteceu, o fato. É difícil você, de repente, chegar em uma pessoa e a pessoa falar assim, não, isso aí não aconteceu e tal. E ele falou que não aconteceu, que todas as pessoas que ele conversou lá... Aí eu pedi, me dá o nome, então, de uma pessoa e ele não deu o nome de ninguém. Então eu fiquei assim, pode ser que ele tenha ido lá e tal, mas... E um outro dado errôneo que ele passou foi que ele falou assim, é, que a nave lá bateu na montanha e se acidentou. Não foi isso que aconteceu, foi um abate. Então assim, nem contextualizado corretamente do caso ele está. Então assim, por exemplo, para ele falar de Varginha e de outras coisas, eu entendo que ele tem que se debruçar, tem que procurar realmente quem fez as investigações, conversar com as testemunhas primeiras ali, as meninas que viram e tudo mais, para aí sim criar uma certa conclusão a respeito da coisa. Eu vi até ali num outro podcast falando que os seres estavam numa caverna que tinha chovido, aí os seres estavam molhados e era muita sujeira, por isso que o olho era vermelho. Quer dizer, isso é absurdo falar algo desse tipo, mesmo porque a chuva que caiu, caiu depois do avistamento das meninas, caiu depois da captura feita pelo bombeiro, caiu depois das capturas feitas pela ESA e avistamento de outras pessoas ali. Então assim, tem que ter um pouco mais de informação para não sair passando desinformação.